E assim, tem cinco de modelos aqui mais, de quais unem a comunicação, comportação e risco, relação, sexualidade, estilo de vida. Dentro de modelos aqui, jovem, sua participação está sumamente necessária e também sei que o modelo aqui está guardado trabalhar de uma forma, caminando, comportando um intercâmbio entre o docente, entre outros, o docente e o aluno. Actualmente, fora de 60, a gente não acabou de preparar a caba. De momento, aqui tem 55 pessoas mais que estão tomando o curso aqui. Entre nós, também, docente, profissional, de combate e tratamento de drogadicção, prevenção, reclacerem, líder de encarga, o guia de jovem, e, por exemplo, não, de patroa de lei. Apenas nós, também, juntos, nós lançamos o programa Pagatino para a comunidade de Aruba. Pagatino, dentro do local, como está aqui, o que está aqui, por ter consequência do problema. Se você não passa o programa aqui ainda Tomem contato com o Fado Só que eu contei aqui mais bem para tudo e maior Mas sobre a nossa curva de Há um Raipe o mais grande quanto possível para a pessoa Na Aruba Por ser conhecido com o programa aqui E maior E o principal eclique do programa aqui Por motivos com a casca Porque eu comecei a preparar muito Para o latino Foi acertamento aqui Fado aqui dentro da esquina na Aruba E por dentro da instância e agrupção E não somente na escola Também para as pessoas tem mais gente prepara O programa aqui na comunidade de Aruba E os que o grupo não queda limitado